O processo do impeachment na Câmara dos Deputados vai ter início na sexta-feira, mas a votação propriamente dita só vai acontecer no domingo. A previsão é de que o resultado seja anunciado por volta das nove da noite. Enquanto o primeiro secretário da Câmara lia o parecer pelo impeachment no plenário, os oposicionistas provocavam a presidente Dilma. Os dias já vem, aí é o meu bem, a Dilma já vai embora. Na reunião de líderes partidários, Eduardo Cunha desenhou como será o rito em três sessões. Na sexta, os trabalhos começam às cinco para as nove da manhã. Os autores do pedido de impeachment terão 25 minutos para falar pela acusação, o mesmo tempo que será disponibilizado ao advogado-geral da União para a defesa. Cada um dos 25 partidos terá uma hora e poderá indicar até cinco deputados para falar na tribuna. A sessão de sábado começa às 11 da manhã e cada parlamentar inscrito poderá falar por três minutos. O processo será concluído na sessão de domingo, a partir das duas da tarde, com a fala do relator do impeachment, Jovair Arantes, além de pronunciamentos de líderes. A previsão é que a votação comece por volta das quatro da tarde e o resultado seja conhecido até às nove da noite. A forma de chamada dos parlamentares no dia da votação só será definida amanhã pelo presidente da Câmara e já causa polêmica. Eduardo Cunha sinalizou aliados que deve começar por deputados da região sul. Já os governistas defendem ordem alfabética, iniciando por parlamentares das regiões norte e nordeste, a exemplo do que foi feito no impeachment de Collor. E ameaçam ir à justiça contra Cunha por tentativa de influenciar o resultado. Influenciar o quê? Todos os 503 deputados vão ser chamados, todos vão exercer o seu direito a voto. Você acha que alguém vai chegar lá influenciado por alguma coisa? No linguajar popular, esse juiz está no bolso do time que quer o impeachment.